Quando o roceiro viu a terra esturricada Na sua roça já cansada Seu olhar umedeceu Com a falta d'água Da seca do mês de agosto Foi tamanho seu desgosto E de tristeza morreu E no momento que a pobre criatura Baixava na sepultura Por debaixo de uma cruz Aquela alma nos murmúrios do cifreste Ia na mansão celeste Pra pedir chuva a Jesus Depois de um pouco E o pobre foi enterrado Todo o céu ficou nublado E decrépice em lutou E veio a chuva Mingos d'água cristalina Como lágrimas divinas De Jesus nosso Senhor Depois das chuvas Quando é noite de luar Que meu vento assiciar O milho que floresceu Até parece que é a alma do roceiro Rondando pelo carreiro Da roça que reviveu Música 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 Obrigado.